Olha, um homem de 24 anos morreu depois de sofrer um acidente de moto hoje de madrugada no bairro Anacela, em Rio Preto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o Matheus de Freitas Leão estava em uma moto com um amigo, um mecânico de 23 anos. Eles perderam o controle e bateram em um poste de sinalização em seguida em uma árvore. Que tragédia, hein? Matheus foi socorrido, levado para a Upa Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O amigo dele está internado no hospital de base, sedado e deve passar por uma cirurgia na perna.